A questão é, como eles lançaram seu encanto sobre nós? Uma equipe de cientistas da Universidade Asabu, no Japão, pode fornecer uma resposta. Em nossos momentos mais íntimos, liberamos um hormônio poderoso chamado oxitocina, que nos ajuda a criar um vínculo. Os cientistas da Asabu se perguntaram se este mesmo processo pode ser desencadeado quando estamos com nossos cães. Eles coletaram centenas de amostras de hormônio, de humanos e de seus cães, depois que eles passaram algum tempo juntos. E fizeram uma descoberta impressionante. Quando uma mãe olha nos olhos de seu bebê, seu cérebro libera oxitocina, o chamado hormônio do amor. Ele inunda sua corrente sanguínea, provocando um comportamento de cuidado que libera ainda mais oxitocina, gerando ainda mais comportamento de cuidado. É este ciclo de amor e satisfação que nos mantém mais próximos de nossos bebês. E agora, a ciência provou que exatamente o mesmo processo ocorre quando olhamos para nossos cães. É o primeiro animal a provocar este tipo de conexão conosco. Então, quando você olha nos olhos destes cães, o vínculo que sente é químico. Você e seu cachorro sentem amor. Amor verdadeiro. Mais de 33 mil anos atrás, os cães deixaram a vida selvagem e se tornaram nossos amigos. Mas seu golpe de mestre evolutivo foi conquistar o amor de outra espécie. A nossa. Não adianta tentar resistir. Assim como Melombe fez com Marlo, Tinkerbell com Toshiko E Mookie com Bread, Nossos cães simplesmente nos cativaram. Juntos, estamos em uma jornada épica. E ela apenas começou. Versão Brasileira Vox Mundi